E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte! Hoje eu quero mostrar pra vocês um jogo muito louco que se chama World of Kings Que é um MMORPG que você consegue jogar na palma da sua mão Direto e reto vocês ficam perguntando jogos legais pra jogar no celular Então se liga nesse jogo porque você tem muita coisa pra fazer Você pode escolher várias raças, desde humano, elf, orc, classes também Você pode ser um guerreiro, um arqueiro, um mago, é loucura, é um negócio muito doido E eles estão aproveitando aí o carnaval pra fazer um evento exclusivão pra gente aqui Que vão dar vários benefícios e recompensas e o melhor de tudo O jogo é gratuito e vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem Tem tanto na Google Play, também na Apple Store Então vamos testar aqui, hoje eu joguei o game pra caramba, tem sistema de PVP Fiz várias missões, vou mostrar, dar algumas dicas aqui Porque tô cabuloso, tô profissional nesse negócio Então ó, apoie o canal deixando o seu joinha Se você gosta que eu traga mais jogos de celular, testando games novos e tal Dá essa moral pra gente aí, fechou? E agora vamos pra jogatina aqui Aí galera, se liga nesse cavaleiro boladão que eu criei aqui Que já tá nível 30 já, tô forte pra caramba Ó o tamanho do meu machado, se liga, se liga Essa armadura aqui ó, é boladona Eu fiz uma dungeon hoje mais cedo E consegui liberar ela aqui Que é muito louco Inclusive, eu já até comecei uma missão aqui Que eu preciso matar esse seis escorpião aqui Vamos lá, pum O combate dele é bem dinâmico Eu não posso até pular aqui pra trás aqui pra desviar dos ataques Tem outros tipos de ataque também Deixa eu dar meu especial aqui pra acabar com esse vagabundo aqui Poma na orelha Olha lá, morreu mano, não tem ninguém que aguente, sabe? Vai, vai, vai E o mais massa é que como é um MMORPG Tem várias outras pessoas jogando também Você encontra a galerinha fazendo missão Ali, tem um pessoal ali atrás ali Deixa eu matar o escorpião Ih, esse aqui é venenosinho Ih, esse aqui Ai, ai, ai Ó Ih, vocês viram? Negócio aqui não é só bater não, véi Você tem que bater e desviar dos ataques Você mesmo tem que fazer isso Senão o ataque do inimigo vai te acertar Vou até ficar de longe aqui Porque senão Eu vou levar um veneno na orelha Toma Toma Vai, 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 vai Usa tudo que eu tenho aqui Bora, 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 bora Falta só mais dois escorpião Ó, tem um cara que acabou de chegar aqui também, ó Um Acabou de chegar um jogador aqui também Não é que deideira, véi Fala, manito Cê tá bom? Ó, parece ser um mago Um cavaleiro com magia, sei lá Mas a gente terminou essa O objetivo que era matar aqui os seis escorpiões Vou até voltar aqui no NPC Pra explicar pra ele que eu já consegui resolver esse problema Olá, minha senhora Tudo beleza? Ah, então Entendi tudo aqui, ó Uh, nove mil de XP Aí sim, aí sim Ó o grifo do cara ali, ó Eu também tenho, galera Eu também tenho Também tenho Eu também posso voar E ó, o jogo é tão legal, pessoal Que tipo, ele facilita bastante pra você começar a jogar Que tipo assim Se você não tá Não tá sabendo mais ou menos Aonde você precisa ir pra começar uma missão Deixa eu até tirar o zoom aqui, ó Você pode tirar o zoom Deixar você pequenininho e tal Vou colocar aqui, ó Ele vai me levar lá com o grifo Ó meu grifo aí, ó Bora pra próxima missão Ah, mas tá aqui perto, ó Tá aqui perto Ih, tem um item aqui no chão pra gente pegar Deixa eu pegar ele aqui no chão aqui É tipo uma folha, um caderno Vamos voltar nela aqui Ih, a galera tá fazendo a missão junto comigo também, hein Acho que tem o maior galerona fazendo a mesma missão Ah, achei um livro no chão ali, senhora Me dá dinheiro por causa disso aí Que? MMOS, né Você vai lá, pega os itenzinhos Volta Ganha XP Beleza Eita preula Um outro maluco ali me deu a missão Do nada Apareceu um leão gigante Acho que mataram o leão aqui junto comigo, véi Ah, agora foi Pegou 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 Boa, boa, boa Você também pode ligar o ataque O ataque no automático Que aí ele vai atacar pra você, tá? Daqui aonde você fica aqui assistindo aqui Por exemplo, você quer assistir uma série? De boa, mano Você deixa o seu personagem upando aí Fica lá assistindo a série Porque aí facilita bastante também, ó Ele até voltou aqui no personagem já no Orlando Pra dizer que deu tudo certo aqui Show de bola Show de bola A gente pode continuar a missão por aqui Mas eu quero mostrar pra vocês Tem umas dungeons Que é uns objetivos diferentes que você pode fazer Que você joga com seus amigos Ou então você joga com pessoas aleatórias, sabe? Olha lá, ó Vamos entrar na dungeon aí pra fazer essa missão Tá? Já achou a partida? Ah, que da hora Já estamos num barco aqui Eita Ah, ele tem voice chat Ele tem voice chat Por isso que deu Tá vendo que tá aparecendo uns nomes na tela? Eu nem me liguei nisso, velho A galera tava falando aqui Eu até tirei porque Vamos ver se tem algum BR Ih, é Eu desativei, era melhor Mas os caras já estão atacando aqui Nosso objetivo inicial aqui nessa dungeon É matar esses pirata aqui, ó Esses pirata Pirata é complicado, né? Vamos lá Mata todo mundo, geral A galerinha tudo junto aqui, unida E sempre no final de cada dungeon Vocês sabem que tem o quê? Um boss, né? E aí? Vocês dois aí, seus Um monte de cocôzento Vambora Morre Vai segurando Ó, o cara tá com uma Rinha que doideira, velho Do escudo do cara, olha Rinha Eu não tenho esse poder não Mas eu também tenho um machadão incrível aqui Mata, mata Boa, boa, boa Aí, boa Todo mundo junto Fazendo a Meio que a raid, né? Nossa, isso aqui deve ser doido demais De você chamar seus colegas assim, tá ligado? E começar a jogar Montar a sua própria guilda Todo mundo participar das dungeons E você vai conversando Trocando ideia E dá pra você usar o microfone do celular Então pra vocês conversarem Eu acho que eu vou peitar esse maluco aqui, velho Ai! Não vou não, não vou não, não vou não Nossa senhora Nossa senhora E aí, galera Tô trazendo aqui uma tartaruga pra vocês, hein? Senão eu vou morrer Socorro Vamos todo mundo junto aqui Mata a tartaruga Vai, dá assistência Uso especial Eita, Priola Eu caí A tartaruga me derrubou Tem que tomar cu... Ai, ai Tem que tomar cuidado com essa região vermelha dela aqui Você pode ficar muito perto não, pelo que eu entendi Eita, Priola Sai de perto Olha lá, ó Beleza O maluco virou uma tartaruga ninja Nossa, a vida dela é grande, hein? Uso especial Bum! Nossa senhora, eu tô morrendo Eu preciso usar a vida Vida, 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 vida Ei, tem um monte de presente aqui que eu não abri, velho Tá, não, não, não é isso, não Cadê minhas curas? Tá aqui, tá aqui, achei Volta, 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 volta Ai, tamo com 100 de vida A tartaruga já tá morrendo Menos da metade da vida Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Ela vai rodar Tá vendo? Tem todo um sistema Um sisteminha aí de que se você não tomar cuidado Você acaba levando muito hit e vai morrer Não vai passar vergonha não, hein? A gente não vai passar vergonha aqui não, rapaziada Toma 3% de vida, galera Dá uma machadada nele Especial Bum! Acho que eu finalizei ele, hein? Nu! Ganhamos XP pra caramba, velho Próximo objetivo Aí, ó, ganhamos um... Ah, é, né? A armadura Ó, os caras pegando as armaduras louconas ali também, ó Eita preula E eu achando que aquilo era o chefão Me... Peraí, vamos subir aqui pra ver o que que... Meu Deus, é o Poseidon Nossa senhora, olha o tamanho disso, galera Era disso que eu tava falando Somos guerreiros pra destruir isso aqui, rapaziada Ah, que mané ficar destruindo pirata Só ataca, só ataca Vai, vai Toma Ai, 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 tá dando choque na gente Choque e água não costuma funcionar muito bem, não Sai de perto Ah, ó A mocinha curou a gente, velho Boa Agora botei fé Droga, preciso sair de perto Hum, deu choque Caraca, que boss insano é esse, velho Acerta na orelha Acertar na orelha tá meio difícil, né? Especial Toma Sai de perto Ai, mirou em mim Hum, acertou Maldia, viu? Ih, alguém me deu uma proteção cabulosa ali, hein? Agora eu acredito Vai Recuperar a minha vida 100% também Arregaça Vai morrer Todo mundo junto, unidos A gente consegue Bora Tá com 11% da vida dele Senhora, vou arregaçar meu celular de tentar apertar na tela Vai Yeah Acho que agora foi, hein? Caraca, que da hora Aê, nossa, upamos de nível já Boa Essa dungeon foi da hora, hein? Mas é isso, galera O jogo é muito da hora Clica no link aqui na descrição pra vocês baixarem O meu nick aqui é FISPO Se vocês quiserem adicionar Vou ficar aqui voando aqui com o meu grifo voador Tem várias missões, várias coisas pra gente fazer Missão secundária, PVP Eu até tentei entrar no PVP aqui, mas não deu muito certo não Que tem que esperar ativar ali 8 horas da noite vai ativar aqui, não sei o que Mas tem muita coisa da hora pra fazer Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal E comenta também outros jogos de celular Que vocês gostariam que eu fizesse de uma gameplay Pra mostrar pra vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu e tchau, tchau!